Música Confiou a ti seu Filho Santo e com Maria graças a esta missão Também a ti confiamos esta terra e este povo que por ti tem devoção Foi assim uma celebração muito bonita, participação do povo em massa, em plena segunda-feira E o povo compareceu, de fato esse povo gosta de Altaquari Esse povo gosta de relembrar os tempos que já passou por aqui Eu faz mais de 30 anos que eu estou aqui no Altaquari Assim que eu cheguei tinha emancipado assim bem recente Então tem essa caminhada e acompanho Altaquari desde esta data importante de 1987 E a celebração da Santa Missa foi assim, de fato uma celebração bem participativa, bem alegre O povo saiu animado, isso é muito bom E a gente faz de coração e com toda dignidade Porque também é a missão de cada um de nós levar a palavra de Deus aos corações E que bom que as pessoas saem assim bem alegres E qual que é a principal diferença da Santa Missa numa normalidade para a Missa sertaneja? A missa continua sendo a estrutura da Missa normal Com toda a sua dignidade Só quando fala Missa sertaneja é porque a gente coloca assim num ritmo mais embalado E assim a gente cria algumas melodias no ritmo sertanejo para poder celebrarmos Mas a Missa continua a mesma estrutura, só que num formato diferente, principalmente nos cantos Tivemos também hoje como presente o hino do nosso padroeiro aqui, da nossa cidade, da nossa paróquia Que realmente é muito importante, que passará a ser cantado aqui conosco também Justamente, há uns tempos atrás o Pablo veio e falou comigo E ele deu essa ideia Eu achei interessante E aí ele achou o compositor correto E passou algumas informações E dentro dessa informação ele fez a composição E também a melodia Ficou bonito, gostei muito E daqui pra frente nós vamos utilizar esse hino de São José Bem mais constante Em todas as celebrações Litúrgicas Que correspondem a nosso padroeiro São José Que nós celebramos Duas vezes por ano São José Esposo e São José Operário Então nós vamos utilizá-lo bastante agora no decorrer do ano Foi muito obrigado A todos aqueles que participou Que veio hoje Também comemorar essa data importante De aniversário da nossa cidade de Altaquari Trinta e oito anos Então é uma caminhada bem longa E eu estou desde o início dessa caminhada Estou muito feliz Então desde já eu quero agradecer a todos que preparou essa celebração Desde a música, a liturgia e também os nossos servos e coroinhas Os ministros da Eucaristia Eles fizeram esse trabalho bonito hoje E a população que participou com dignidade e dedicação Então levar esse anúncio para todas as pessoas que se encontram muitas vezes desanimada Triste, abandonada É nós que devemos ser o protagonista e poder levar a palavra de Deus E dar um conforto a muitas das pessoas de Altaquari Agora com essa missa, nossa missa sertaneja Nós estamos encerrando as festividades do 38º aniversário de Altaquari E que Deus abençoando o nosso município E estamos aqui hoje, a nossa bandeira E justamente hoje, foi cantado pela primeira vez o hino a São José O nosso padroeiro Então Altaquari ganhou um presente Bem no dia do seu aniversário Ser cantado aqui no nosso município a primeira vez Então eu estou muito feliz A igreja, cheia de gente pedindo bênçãos para o nosso município Graças a Deus estamos encerrando essas festividades com chave de ouro Estou muito feliz mesmo em estar à frente de um município Onde o povo é fiel, o povo tem coração Nós formamos aqui a família taquariense Isso é muito gostoso Estar aqui, depois de tantas festividades Pedindo a Deus para abençoar a nossa cidade Hoje e para sempre Por mais um ano, pela vida toda Isso é muito bom Então eu me sinto muito feliz hoje De acabar as festividades Honrando a Deus, louvando a Deus Com essa missa triataneja Para este povo E a cidade do alto da Tuaí Coloca por nós, ó São José Eu, povo amado